Yo, yo, yo! Sejam bem-vindos ao primeiro React aqui nesse canal. Nunca fiz isso antes, mas esse vídeo tá acontecendo por um motivo muito especial. Uma das minhas maiores inspirações dentro do audiovisual se chama Leonardo D'Alessandre. E ele postou um vídeo essa semana que faz parte de um dos projetos autorais que ele tem, que foi um dos projetos que despertou a minha vontade de ficar com a câmera todos os dias, o tempo todo. Ai, esse vídeo é uma aula e eu espero que possa ajudar você, se você também é novo no audiovisual e não conhece essa pessoa, até o final desse vídeo eu te garanto que você vai maratonar o canal dele, tá bom? Já quero dizer que aqui embaixo na descrição tem um vídeo, mas assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu vou fazer uma análise também, além de fazer uma reação aqui, eu vou fazer uma análise desse vídeo e depois vocês vão estar, digamos, com a mente mais aberta, com o coração mais preparado para poder conseguir absorver tudo que esse vídeo tem para poder te passar, porque esse vídeo é uma aula do início ao fim e é impossível assistir somente uma vez, tá bom? Eu estou com o meu MacBook aqui, o áudio não vai ficar muito bom, um dos diferenciais desse vídeo é o áudio, então por favor, depois de assistir esse vídeo aqui inteiro, você vai lá no canal do D'Alessandre também, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, vai lá no canal do D'Alessandre e você vai ouvir esse vídeo, né? Assistir esse vídeo ouvindo ou com um fone de ouvido muito bom, se você não tiver, espere até você ter um fone muito bom, vá para a casa de alguém, pegue emprestado, mas essa obra de arte precisa ser apreciada com muito carinho, tá? Ou então você pode assistir na sua televisão também e me contar depois. Cara, vamos lá, vamos se preparar aqui. Do início ao fim já. Fera, 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 olha. É uma combinação tão perfeita de movimentação e match de imagem. O cara sopra a fumaça, a fumaça vira um time-lapse, o time-lapse muda para a cidade, o mesmo sentido de movimentação. Olha essa fotografia, cara, olha no lado direito. Isso aqui merece um pause. Olha isso aqui, velho. Não é só... Olha essa fotografia, olha essa lua aqui aparecendo aqui, olha. Movimento calmo, lento, devagar. Você não sabe se é uma árvore pequenininha ou se é uma... Você não sabe se é uma árvore pequenininha, né, feita só com drone, ou se é uma imagem muito alta com uma tele. Olha essa fotografia. Ele usa muito isso, ele usa muito isso. Reparem que ele brinca muito, sempre com a movimentação para o mesmo lado. Então, mostrou o quadro, cortou, mostrou para uma mulher, abre na porta, mostrou a cidade. Já corta para a mulher, ó, mulher de costas, mulher de costas, mulher de frente. Olha a movimentação agora, tudo baixo. Down, down, down. Essa dimensão que as crianças também trazem para o filme, olha só esse olhar, sabe? Você vê o olhar, o toque. É uma dança muito perfeita dentro da música. E dentro da sequência também, o flow que as imagens causam é muito incrível. Olha essa fotografia, olha essa fotografia, cara. Mas, para o final, eu vou falar um pouquinho sobre esse momento aqui também. Eu li uma matéria dele falando sobre e vocês vão entender. Mas, olha essa fotografia. Olha isso. Ah, eu vou pausar esse vídeo do Nisso ao fim. Olha essa fotografia, cara. A lua, uma taça de vinho, uma copa perfeita, o match do azul com vermelho. A gente tem uma cor aqui semi-complementar, né? Quando a gente tem um complemento, que é a cor oposta. E uma cor um pouquinho para o lado, semi-complementar, vermelho com azul. A fotografia é perfeita, tudo centralizado. Um pouco de Wiss Anderson aqui, né? Eu vou demorar um ano para terminar esse review. Vocês viram que ele filma vários elementos que você nem sabe o que é, mas fica tão perfeito. Dá uma sensação orgânica de que algo está crescendo. Ele elevou a gente com um grito, diminuiu de novo, deu uma tranquilidade. E agora está começando a crescer de novo, olha. E aí, para isso, não é nem só a edição. É que tem uma lua ali no fundo, um gato andando no telhado. Olha. 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 Esse sentido de transição aqui se chama match transition. Que é quando você pega vários elementos parecidos e coloca tudo na sequência. Olha. Tem um olho redondo, tem um take de drone rodando, um prato rodando, tudo circular, olha. O movimento é sempre o mesmo. Drone FPV. No primeiro que ele fez, não teve nada de drone. Nesse aqui, olha só para você ver como que ele fez uma combinação do movimento aqui do barco, do... Eu esqueci o nome desse negócio, hein. Isso aqui para o movimento do drone, cara. Gênio. E aí você não sabe se a transição foi feita no espelho. Olha. Ah, calma. Muito, muito, não, calma. Vocês viram que ele percorreu todo o percurso da muralha? Sem. Sem perder o centro da muralha que está aqui no meio. Sem perder esse centro. Enquanto ele percorre a escada fazendo o movimento, olha. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Ah, olha o som. Ah. Isso aqui é icônico, né, cara? Porra, botar o Bruce Lee ali no meio, o conjunto de imagens enquanto está acontecendo. Você não sabe se é imagem sobreposta, se é algum jogo de imagem mesmo que ele filmou na hora. Olha isso. Olha esse alinhamento, olha esse alinhamento, calma, olha. Parte aqui do presidente até o cara. Ah, meu Deus do céu. Olha essa transição. Ai, olha, olha. Vamos ver, olha. Cortou, uma mão movimentando no meio. Aqui possivelmente ele usou Twixtor, porque se você pausa aqui você consegue ver o, como é o nome? O blend mode ali, né, que vem através do milho. Ó, dá pra ver aqui no milho. Ó, é muito comum, né, porque os movimentos de Kung Fu e até mesmo dos Shaolins que ficam treinando, que fazem esses movimentos assim da água, né, meio Bruce Lee. Ele trouxe isso ali, enquanto a câmera está em movimento e ao mesmo tempo fazendo um biscoito. Ele fez uma coreografia para o biscoito. Olha. Olha essa coreografia e a música. Ah, meu Deus, olha esse quadro. Olha esse quadro. Só pra quem assistiu vários filmes do Bruce Lee, pra quem assistiu vários filmes do Jet Li, consegue reconhecer esses movimentos aqui, cara. Ai. Olha esse, olha esse take, que obra de arte. Olha, o silêncio voltou. Olha o silêncio. Aqui já é outra música. Outra, olha. 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 Não, essa referência aqui. Olha como que o frame começa, tá? Uma moça, de repente, corta pra uma mão e essa mão se encaixa em outro frame em que a moça tá assim e uma mão vai conectar com a outra. Vocês sabem. Se você conhece essa referência, pode comentar aqui embaixo. Olha, olha esse quadro, cara. A paisagem do fundo, a criança olhando pra mão, tentando entender. A mãe distraída ali, não dá pra saber o que eles estão fazendo. Você tá pintando, é... Você tá passando verniz, tá pintando o que é. Incrível, incrível. A criança tá com o pé quebrado também, olha lá. Provavelmente é um Shaolin esse menino aqui. Olha a movimentação da câmera. Olha esse take. Olha esse take. Uma pessoa, vários prédios no fundo, um adulto e uma criança, um olhando pra um lado, um olhando pro outro. O senso de direção, o ônibus indo pra um lado, enquanto o cara... Você viu que não saiu, foi perfeito. Enquanto ele tá filmando o pé, olha onde para. Seus passos. Your step. Olha, olha esse quadro. Ai, meu Deus. Olha, olha a sequência. Só pés. Movimento, movimento. Movimento. Não, 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 não. Olha. Não sei se você já assistiu uma orquestra apresentando, mas quando você vê um maestro subindo e tocando e vai, eu tenho a mesma sensação. Os movimentos, o encaixe é muito perfeito. Ele começa com a transição. Olha a pausa, tá? Olha a pausa. Vou até fazer um mute aqui. Olha a pausa. Ele vem aqui. Vamos voltar aqui na cidade, olha. Ele vem aqui, mostra pra gente a cidade. Duas pessoas. Uma pessoa calma. O cara começa a andar. Ambientação. Daqui pra frente tudo muda. Ele dá uma pausa. Esse cara acelera. Enquanto isso, a gente tá só no som ambiente. A música não tá aparecendo ainda. E aí ele começa a crescer. Pessoas correndo. A menininha em slow motion começa a correr. A mulher correndo. Mostra os pés dando um passo. E tudo começa a vir pro lado da direita. Direita, 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 direita. Ai, é demais pra mim, cara. Vamos lá. Olha a sequência, olha. Olha essa sequência, velho. Ele mostrou um aquário. Corta pra dentro do aquário. Uma água cai, passa na transição. Aparece uma mulher nadando. Aí, dessa mulher nadando aqui. Você não percebe a transição. Tem um efeito meio de vidro ali. Alguma transição, alguma coisa que ele usou ali. Faz um efeito de vidro. E aí, coloca pra cidade no hiperlepsi. Olha isso, velho. Olha essa fotografia, cara. Eu gosto muito dessa coisa do cotidiano. É como se você tivesse a sensação de alguém estar observando o tempo todo. Tem uma fotografia em cada cantinho, em cada universo, sabe? A mulher vindo. Olha só. O trem vindo. A mulher olhando pro lado, na direção que o trem está se movimentando. Olha isso. Olha isso. Calma, respira. Olha o que acontece. A sequência de movimentos entrando, 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 olhares, olhares. Um olha pro outro que olha. Na hora que ele dá uma pausa nesse olhar, é como se ele começasse a rebobinar voltando o vídeo. Todos os movimentos. É como se fossem movimentos de entrada, entrada, entrada. Movimentos de saída, saída, saída. Enquanto isso, a música tá só no repique, olha. Calma. Isso aqui foi demais, velho. Ó. Bate. Na hora que ele bate o pé no chão, movimenta a cortina. A cortina movimenta. A cortina era amarela. Reparem só uma coisa. A cortina amarela. Quando corta pros monges aqui, o seu olho não sente a diferença brusca. Por que ele não sente a diferença brusca? Porque os monges estão de amarelo, assim como o anterior. Toda imagem que o nosso cérebro vê, que os nossos olhos veem, ela fica registrada durante seis segundos no cérebro. E isso dá um espaço pra você conseguir fazer transição de match, de match, de transição de movimento, transição de objeto ou transição de cor. Então, se eu te mostro amarelo e corto pro amarelo, é muito fácil do seu cérebro não entender se transitou ou não de uma imagem pra outra. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Como que o nosso olho interpreta e essa fração dos seis segundos. Mas vamos lá. Ó, olha a mão, ó. Ele corta pra uma mão, aí também é seu cérebro. Quando um corta pra outra, ele nem percebeu que mudou a pessoa. Só percebeu depois que passou um segundo. Ó, mudou, gente. Aconteceu uma transição aqui. Agora, olha isso. Ela olhou pro lado, ó. Cortou. Olha essa sequência. Ó. A garrafa girando. A câmera movimenta pro lado. O cachorro olha pro lado. E na hora que o cachorro olha pro lado, é uma cena parada. Que só o olho da mulher faz a transição. Fémi não é com classe ainda. Terminou com classe Que isso, que isso, que isso Esse vídeo é um vídeo muito incrível Você precisa revisitar esse vídeo Assim que esse vídeo aqui terminar Assiste, usa como estudo Observa tudo que você puder O D'Alessandre, ele foi uma grande inspiração pra mim Não foi, né? Ele é uma grande inspiração pra mim Desde o início da minha carreira Eu comecei a fazer vídeo em 2009, 2012 ali aproximadamente Eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos Comecei a me desenvolver em 2011 pra 2012 2015 eu já estava vivendo só do que eu fazia 2014 pra 2015 foi minha transição De viver de produção audiovisual Foto e vídeo E naquela época Eu descobri o D'Alessandre Porque eu estudava muito, eu pesquisava muito Eu tava começando a desenvolver o primeiro curso de vídeo em Belo Horizonte Eu já dava aula de fotografia naquela época E eu descobri o Leonardo D'Alessandre Através de vídeos de viagem Eu ficava pesquisando vídeo de viagem Encontrei ele no Vimeo E achei os primeiros vídeos dele Isso aqui que vocês estão vendo hoje Ele tem outros três vídeos como esse Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos Que se chama Watchtower Ou Watchtower 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 of Turkey Watchtower of Marrocos Watchtower of China O que significa esse Watchtower? Watchtower significa torre de vigilância Sabe? Sabe um chico com carinho olhando Pra ver se tem alguém Imagina um castelo Aquela torre de vigilância Pois é Ou então sentinela também Que é quando você tá observando a cidade de um lugar mais alto O intuito é esse É como se fosse um olhar de observação Mas ele foge daquele vídeo de viagem Que é... Os franceses chamam de Voyeur O Voyeur é um cara que vai Ele leva a camerazinha dele Fotografa tudo que ele viu Mas ele não entra na cultura Ele não consegue imergir na cultura É um olhar superficial da viagem Isso aconteceu muito ao longo dos últimos anos Com as viagens Os grandes criadores de conteúdo Começaram a produzir conteúdo Eles não... É... Eu não vejo vídeos submersos dentro da cultura É mais a minha viagem O quanto foi legal e tudo mais E... O vídeo do Alessandre Em especial esses vídeos do Watchtower Eu sinto uma relação diferente com a arte Sabe? Eu sou muito... Eu gosto muito de produzir vídeo Gente, de verdade Eu amo fazer vídeo Amo trabalhar com vídeo E quando eu vejo um vídeo como esse Que traz essa dimensão Assim, sabe? É como se eu sentisse um orgasmo Por poder assistir esse vídeo Por conseguir ver todas as conexões Que fazem dentro do meu cérebro O movimento de câmera A imagem A cor O som Em especial É como se fosse tudo Completado por uma dança Sabe? Uma dança que acontece Dentro do vídeo ali De uma forma que você não sabe explicar Tem gente que não gosta desse tipo de vídeo Acha que é muita imagem Muita coisa E tudo bem também Mas pra mim Que gosta muito Desse estilo específico de vídeo Que é um vídeo mais rápido De conexão de uma imagem com a outra Eu sinto um flow É como se eu visse alguém dançando Um balé contemporâneo Assim que Conecta um movimento no outro O movimento não tem pausa Quando ele vai Ele volta Joga pra frente Pra trás É isso que eu sinto Quando eu vejo um vídeo Como esse E nessa obra em específico Depois eu até vou deixar pra vocês aqui também O Final Cut Que foi o software Onde o D'Alessandro A gente fez esse projeto Fez uma entrevista com ele E eu trouxe alguns dados aqui Pra poder passar pra vocês Pra vocês verem Porque é muito importante saber Não só assistir e falar Uau! Que legal! Como é que eu faço um vídeo como esse? Mas entender Como que é essa dimensão Como que eu faço Pra me conectar Tanto com um projeto Como esse Então tem alguns dados Muito curiosos aqui Vou passar pela parte técnica Que é muito importante Mas é muito legal você pensar nesse lado cultural Esse projeto é um projeto gigantesco Que demorou 3 anos pra captar Ele começou em 2015 Foi até 2018 Mais ou menos Segundo o que ele falou E nesse projeto Ele não trabalhou sozinho Diferente do vídeo que ele fez em Marrocos E diferente do vídeo que ele fez na Turquia Esse ele contou com uma equipe de 20 pessoas 20 pessoas filmando com ele E nesses 3 anos Ele não ficou filmando todos os dias Durante 3 anos Ele ia em passagens Ele ia pra fazer esse projeto Durante 3 meses a cada ano Então 2015 3 anos 2016 2017 2018 Um desses anos aí Teve um intervalo que ele não foi Porque ele tava fazendo alguns projetos Muito importantes ao redor do mundo Inclusive ele consegue imprimir Essa mesma linguagem Que ele traz pro vídeo dele Em projetos pra marcas Esse é um projeto autoral Mas ele trabalha com grandes marcas Como Google Apple Samsung Corona Entre outras gigantescas No universo que a gente vive hoje E ele consegue imprimir Essa linguagem também Mas enfim Voltando pro projeto Foram 3 anos A cada 3 meses Ele passava o processo Período de 3 meses Na China captando E eu não sei se você sabe Mas nós não podemos simplesmente Ir pra China E filmar qualquer coisa Isso é o que faz o projeto também Ser muito intrigante Nós como Eu já ia falar Fornes Que é Estrangeiro Nós como estrangeiros A gente não pode ir pra lá Simplesmente ir pra qualquer lugar A gente quiser Você pode ir pra Hong Kong Por exemplo Agora nesse momento Eu estou em Bali Na Indonésia Bem pertinho daqui Mas você não pode ir Sem ter um visto Você também passa por um processo Igual os Estados Unidos Que é um pouquinho mais chato De conseguir entrar e tudo mais E ainda é um país Um pouco mais complexo Em relação a política interna deles Então a gente não pode Simplesmente entrar Você pode ir pra Hong Kong Mas se você quiser ir Pra outras cidades É como se Hong Kong Fosse um país à parte Se você quer ir Para as outras cidades Dentro da China Você tem que ter um visto E o que a gente conhece Da China A gente conhece As grandes cidades da China Downtown Que é O centro da China Que é onde tudo acontece Mas lá ainda Tem muito Segundo o que ele relatou É muito preservado Aquela cultura Que a gente viu Nos filmes dos chineses Que vivem no topo da montanha Que é um Shaolin Que eles fazem Um macarrão Um bolinho É muito foda Tudo que ele conseguiu descrever Dentro desse projeto Em apenas um vídeo Esse vídeo Só pra você ter noção Tem 4 minutos de duração E tem 291 clipes 291 Grava esse número Todo esse projeto Que o D'Alessandri fez Foi baseado em duas músicas De um músico italiano Chamado Ezio Bosso Eu não sei se vocês sabem Mas o Leonardo D'Alessandri Também é italiano Hoje ele vive na Turquia Mas ele também é italiano E tinha duas músicas Que ele falou Que ele gostava muito As músicas são Rain in your black eyes And thunder and lights Uma é Chuva nos seus olhos pretos E o outro é Trovões e luzes E essas duas músicas O D'Alessandri falou assim Que foram sempre músicas Que ele teve Sabe aquela música Que você escuta E você fala Nossa essa música Mexe comigo E eu quero fazer algo O D'Alessandri falou Que essas duas músicas Sempre foram muito importantes Pra ele E ele sempre gostou muito E em 2015 Quando ele fez uma viagem A trabalho pra China Ele pegou essas músicas Juntou as duas músicas Montou uma música De 4 minutos E passou todos esses anos Enquanto ele filmava Ouvindo essa música Ele falou assim Segundo ele Ele não montou o vídeo Enquanto ele estava viajando Ele fez isso depois Mas a música Sempre estava ali No background Então ele conseguia sentir Toda a feeling Daquela música No caso das duas músicas Ou melhor Da música que ele combinou Pra poder criar esse projeto O projeto teve 3 anos Ele ia lá Filmava a cada 3 meses 20 pessoas na equipe E 72 cidades Então como eu falei com vocês É muito difícil De conseguir ir pra China Pra esses lugares E filmar o tanto Que ele filmou Mas ele visitou 72 cidades Isso em uma van Pequenininha Então imagina Você 20 pessoas Viajando por 3 meses Todo ano Pra poder filmar Parece legal Mas segundo o que ele relatou Eles também tiveram Vários conflitos Porque depois de Uma semana Você todo mundo junto Na mesma van Viajando Você começa a passar Por vários estresses Também O que ele falou Que todos os dias Era um desafio novo Porque ele tinha que aprender A lidar com todo mundo Todo mundo lidar Com todo mundo lá dentro Pra poder conseguir Terminar a viagem Ninguém se matar Dentro da viagem Tem um momento Que ele descreve Lá daqueles Shaolins Que eu mostrei pra vocês Naquela imagem Ele falou assim Que foi muito louco Porque pra chegar Naquele templo Ele teve que subir Uma escada Igual nos filmes Que a gente vê Ele teve que subir Uma escada E aí chegou lá No topo Tinha um Como se fosse um castelo Esqueci o nome É como se fosse um mosteiro Cheio de monges Todos eram Shaolins E quando ele chegou Nesse lugar No topo da montanha Ele queria filmar E lá não pode Eles não tem autorização Pra filmar tudo Então ele foi lá Dentro do mestre Pediu pra poder filmar Os Shaolins E tudo mais E ele não fala chinês E antes mesmo De ele perguntar Se ele podia filmar O cara perguntou Quantos você precisa E antes da mulher Traduzir o que ele ia falar Que ele ia falar Em torno de 100 O mestre falou 4 mil pessoas Pra você tá bom Imagina De 4 a 5 mil pessoas Pra você tá bom Ele falou assim Que de repente Apareceram Eles fizeram Um anunciado Num alto falante Diversas pessoas De vários lugares Daquele vilarejo Lá no topo da montanha Apareceram lá no centro E todas Perfeitamente organizadas Fazendo uma coreografia Incrível Ele falou assim Que era uma coisa Que você arropiava por dentro E conseguia sentir tudo E é louco Que só eu lendo O que ele escreveu Eu consigo sentir isso também Então aquele frame Ali é muito importante Eu imagino que cada frame Tem uma história Ele falou assim Que começou a chover E todos eles faziam Uma dança Harmônica Não é uma dança Mas faziam Uma coreografia Lá do Kung Fu Harmônica Todos eles ao mesmo tempo Crianças Adultos E tudo mais Uma parte Que todo mundo É muito curioso É Cara Que câmera que ele usou Pra poder filmar Esse projeto O D'Alessandre Nos últimos anos Veio dirigindo Projetos gigantescos Pra marcas Muito grandes E todos os projetos Que ele trabalha Normalmente é Alexa Red Coisas do tipo Mas um projeto Como esse Não dá pra filmar Com Red Ou com Alexa Porque é uma câmera Muito grande Pra você conseguir Parar as pessoas Pra poder filmar É muita Cara Quem tem Blackmagic Sabe Pô é um puta trampo Tem que colocar o filtro Aí matchbox Ele tem que ser Uma câmera leve Uma câmera simples E ele rodou isso Com duas câmeras Eu acho que se fosse hoje Seria até mais fácil Rodando com a Sony A7S III Mas ele rodou De Sony A72 E A73 Quando ele começou Lá em 2015 A fazer as primeiras imagens Ele tava rodando De Zcam Que é uma camerazinha Pequenininha Não sei se vocês conhecem Quem não conhece Joga no Google aí A Zcam É uma camerazinha Pequenininha É uma camerazinha De estúdio Barra cinema também Mas que consegue Entregar uma textura Muito bonita Mas todo o restante Do projeto Foi filmado Com A72 E A73 Em algumas das fotos Que eu achei no making of Aqui também tinha Sony A7R Mas vão conseguir ver Qual modelo que era Eles tinham um total De 40 lentes E esse projeto Diferente do Marrocos Da Turquia Ele filmou Com uma equipe Então não tem imagem Só dele ali Ele fez a purificação Final Mas não tem imagem Só dele Outra coisa Outra coisa muito importante Falei das câmeras aí E das lentes também Indo agora pra parte De edição Lembra que eu falei Que tem 291 clips Dentro desse vídeo Ele gravou Um total De 20 mil 24 mil Imagens 24 mil Imagens O quão pesado É isso Cara Segundo ele Do que ele relatou Lá dentro do site Do Final Cut A biblioteca Do projeto dele Que é Pra quem é editando Premiere É outro projeto É como se fosse o seu projeto Quando você vai importando As coisas pro Final Cut Tem a opção de desabilitar Isso também Mas quando você vai importando Pra sistematizar o seu projeto Ele copia os arquivos Então é como se você tivesse Um backup na biblioteca A biblioteca dele Chegou a ter 300 terabytes Pra quem não sabe O que é 300 terabytes São 300 mil gigas De imagem 300 mil gigas De imagem É muita 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 coisa Então foram muitos clips Então imagina De 24 mil clips Ele usou 291 Cara Isso aí é uma porcentagem Muito pequena É como se ele usasse 1% das imagens Que ele captou Ao longo de todos Esses 3 anos 1% E esse é um tipo De projeto Que não tem script Ele vai Sente a cultura E depois monta Todo o flow do vídeo Baseado na conexão Das imagens Então passa muito tempo Conectando Ele não falou Quanto tempo ele levou Pra editar esse Mas o vídeo da Turquia Ele levou 3 meses Direto Ele falou assim Que começou a editar Esse projeto Quando ele estava Entrou pandemia Ele terminou de filmar Em 2018 Aí veio a pandemia Aí ele ficou em casa 2019 foi uma pandemia Mas ele falou assim Logo depois E a pandemia E ele editou Durante a pandemia Porque ele não tinha tempo Pra poder sentar antes Pra poder fazer isso Ele editou no Macbook De 16 polegadas Usou um monitor De uma marca Que eu não me lembro O nome agora Essa marca aqui E também teve Uma coisa muito importante Ele utilizou Alguns plugins Pra poder conseguir Fazer algumas imagens Mas todas as transições Não são plugins As transições Lembrando São movimentos Até mostrei aqui Ao longo aí Ele falou assim Que várias pessoas Ficam pedindo ele Pra poder desenvolver Um pack de plugin Mas pra fazer transição Onde é que ele arrumou As transições dele Mas as transições Todas são feitas Na conexão dos vídeos Na conexão do movimento Tudo é pensado Na hora da captação Pra onde que eu faço A movimentação Por isso que eu gosto Muito de movimento de câmera Ele me inspirou A fazer isso Eu aprendi com ele Aprendi movimentando Do Lens Torquen Vou deixar pra vocês Também ele utilizou Essa música Incrível Acaba que é muito importante Conseguir ter esse alcance Porque o YouTube Fazia Na época É muito rápido Se o Leonardo Incrível É um trabalho E o review Então é isso Vamos evoluir Junto Evoluam Sejam felizes Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se você gostou Desse tipo de vídeo De avaliação E pausa Comenta aqui também Ou então Deixa algum vídeo Que você acha Que seria legal De ser avaliado De algum vídeo Que você gosta muito Que vai ser um prazer Beleza? Parabéns por ficar aqui 30 minutos comigo Ou 40 minutos Pra ver esse vídeo É nóis Tamo junto E é só começo E é só começo